Ragsamea Purim 5781 Ragsamea Purim Feliz Festa de Purim 2021 Moed Sameer Purim 5781 Feliz Festa de Purim 2021 Feliz Festa de Purim 2021 Baru assim Baru Rabá Olha o aumento de festa, de alegria Então falando em festa e alegria Mas também jejum Estamos no Tanit, Betanit Radassa No jejum de Radassa São dois tipos de jejum De três dias Que este é o Que já não pode mais Porque só para quem começou E tem o de Um dia, tá certo? De um dia que começa hoje Quarta-feira, cinco da tarde Dezessete horas Até as cinco da tarde Ou dezessete horas De amanhã, quinta-feira Mas por que? Por que? Por que isso? Mas não é Shabatia, não é sábado Calma É porque nós seguimos O calendário Lono Solar De Elanrin, tá? Então Não seguimos O calendário Rabínico Do nosso povo O calendário O calendário judaico Lamentavelmente Ele foi modificado Foi alterado Podem pesquisar Tá certo? Podem pesquisar Grandes personalidades judaicas Contestaram Vamos para o seguinte Vamos andar Vamos caminhar Vamos para lá mesmo Grandes Grandes personalidades Judaicas Contestam Contestaram E contestam Tá certo? O calendário Judaico Ou o calendário Rabínico Chamado Inclusive Equivocadamente De Calendário Ah, meu pai Pronto Finalmente Chamado Equivocadamente Continuando De Calendário Judaico Ou calendário lunar Piorou Porque lunar Não é mesmo E O calendário Lunar A pena Verdade Lunisolar Porque o termo Correto é Lunisolar Porque eu quero Mais uma vez Falar que o Calendário Foi modificado O calendário Foi alterado Mas Rabina Onde é que está Isso na escritura Muito bem Sefer Daniel Livro de Daniel É o 725 Mudaram Os tempos E a lei Ou seja Mudaram O calendário E a Torá Os tempos Se aplica Ao calendário Então Mas a Torá É imutável Rabino Sim A Torá É imutável Mas a sua forma De interpretação Não Tá bom Então Mas não estamos Não estamos aqui Para falar De calendário Estamos para falar Da festa De purismo E repetindo Vamos ter Hoje Às 5 da tarde Hoje Quarta-feira Às 5 da tarde Até Amanhã Quinta-feira 5 da tarde O jejum De Hadassah Que é Tanit Hadassah Ou Atanit Shalha Hadassah Ou O jejum De Hadassah Atanit Hadassah O jejum De Hadassah Baruashen Para aqueles Que não Puderam Participar Do jejum De Três dias Tá bom Assim como eu Por exemplo Outros mais Então porque Já não pode mais Acabou o time Agora só dá Para participar De um dia Então Já já Para quem Deseja Mas tem que Abrir antes O jejum Não pode comer Nem beber Nada Não pode Nada 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 Tá bom Mas só quem Pode fazer São pessoas Saudáveis Tá Se tiver algum Problema De doença Não dá Aí consulte O seu médico Não é Mas um dia Só não mata Não Tá bom Porque O ser humano Pode passar Até três dias Sem comer Nada Ou sem beber Água Ou qualquer líquido Tá bom Então um dia Só não vai Agora a pessoa Que tem problema De saúde Então por favor Ah não Eu fiz Por causa Não 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 façam Só façam As pessoas Saudáveis Como eu E a senhora Minha esposa Por exemplo Por exemplo Nós Fomos Revestidos Desta Shalom Do bálsamo Shalom Haru Hakodes Ou seja Do bálsamo De saúde Do Espírito Santo Do bálsamo De saúde Do eterno Nós fomos Contemplados Não é ela Que está aqui Ouvindo Não é Roshi Hadansa É um verdadeiro O verdadeiro Presente De Elohim Esse neném Bonitão Barua Shem Então vamos lá Agora Falar sobre A escritura Sobre Do shopping Rio Mar Recife Que coisa linda Que coisa boa É a gente adorar O verdadeiro Elohim O verdadeiro Eloquim O verdadeiro Elohai O verdadeiro Eloquai O meu Elohim O nosso Elohim O Elohim Barua Shem Que coisa linda Que coisa boa Esta comunicação Então Olha É um momento histórico Memorável Para Beit Kineset Beit Yahu Elohim Ou Para Vamos falar Para Sinagoga Beit Yahu Elohim Or Ou Para A sinagoga Beit Yahu Elohim Claro Que somos Muito Gratos Ao Eterno A ele Todo Rodu Rodu Elohim Por este momento Histórico Que estamos vivendo Mas Rabindo Essa escritura Com Essa Interpretação Essa edição Judaica Nazarena Judaica Messiânica É Uma Escritura Nova Então É um documento Novo Tá Tá bom É verdade Mas esse documento Novo Essa escritura Nova É a mais antiga Por quê? Porque é baseada Betorá Betaná Bebrit Redashah Bebrit Ou seja Do Pentateuco Da escritura Hebraica E da aliança Consertada Aliança Renovada Aliança Restaurada Que é Brit Redashah Tá certo Em Hebraico Então Tudo Vem de Hebraico Tudo Vem de Hebraico Então É Esta edição Esta interpretação Esta tradução Foram mais de onze Anos Traduzindo Bequit Vaia Kodes A escritura Sagrada Então Adquirir Inclusive Verdadeiros Problemas De saúde Na coluna Sem falar Que não só O Rabino Sofre muito Como a esposa De Rabino Também sofre Bastante Ela tá aqui Escutando tudo Não é Porque muitas Vezes A gente Não pode dar Aquela atenção Personalizada Etc Etc Mas Louvado Seja Iarro Aleluia Não é Por tudo Por esse momento Momento incrível Deixamos lá Eu não sei Se hoje Já estão colocando Estou até curioso Agora vou ficar Numa ansiedade Incrível Esse já vai estar Hoje Na prateleira Não é Da livraria Cultura Aqui do Shopping Rio Mar Recife Pernambuco Bendito seja O seu grande nome Bendito seja Ele Exaltado Magnificado Louvado Adorado Seja o seu Exaltado Magnificado Louvado Adorado Seja o seu nome Hoje Hoje Para todos Sempre E por toda a eternidade Em o nome De Arrush Amém 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 Então a todos Um shalom Shalom Alem Shalom Leculhem Shalom a todos E mais uma vez Ragsamer Purim 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 E aí não vai dar mais Para a gente continuar Gravando Felizmente Mas nós agradecemos ao pai Por estarmos aqui Porque Para nós realmente É impossível E nós queremos agradecer Mas não existe nada impossível Ah sim Com certeza Nós queremos agradecer Nós queremos agradecer A todos Que de uma forma Ou de outra Nos ajudou Para que esse sonho Fosse possível Tá certo Queremos agradecer Os nossos Né Desimistas Que tem nos abençoado Tem segurado A corda conosco Né E o pai tem levantado Pessoas Né De longe A gente fica muito feliz Esse dia Eu já estava agradecendo Que o pai tem levantado Pessoas de fora Né Para estar ali Nos abençoando Nos ajudando Né E isso é maravilhoso Né Do pessoal do grupo Né Algumas pessoas Gente Isso é lindo Né Muito obrigado Por acreditar na gente Por confiar na gente Que a gente está fazendo Um trabalho sério E Por causa de vocês Né Não importa se com Um centavo Ou com Um milhão Não importa O importante É que vocês Que fazem isso Que tem a consciência Que estão fazendo Estão dizimando Estão ofertando Estão nos ajudando É Vocês também fazem parte Dos nossos sonhos Muito obrigado Muito obrigado A gente não tem nem E os pobres agradecem Né Ah com certeza Né Que na realidade O beneficiado É Não é Como eu costumo dizer O maior beneficiado Não é aquele É Eu sou dizimista Né Eu sou dizimista Eu faço questão Sempre de dizer que sou O rabino também Mas o maior beneficiado Não sou O maior beneficiado Não é o pessoal Ao lado do lixão Mas o maior beneficiado Só é o próprio Quando o eterno Me abençoa Com prosperidade Me abençoa Com saúde Me abençoa Com bom casamento Me abençoa Com filhos saudáveis Né Filhos que Não estão por aí Nas noitadas Mas que Quando dá sete Nove horas Estourando Estão tudo em casa Na bênção Então Ele nos abençoa Com todas De todas as formas Né Então Muito obrigado A todos vocês Minha querida Reverá A Evelyn Lá do Japão Beijo minha linda Que o eterno Te abençoe Continue prosperando A tua vida Vamos estar orando Naquele propósito E tenha certeza Que a vitória já é tua Em nome de Arruchua Tá certo É o Carlos Anderson Sempre com aquela alegria Sempre Gente Olha Por favor Né E tantos outros O nosso É É É Gabriel Gabriel É o Gabriel 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 É Tá bom Gabriel Gabriel mesmo Eu quero ficar séria Fazer um vídeo sério Mas ele não deixa Nada impossível Ele não deixa Então já passou aqui Treze minutos E E a gente só tem que agradecer Ele ainda está Ele já se despediu Mas ele está fazendo assim Levanta para a gente Se despedir E Não tem jeito não Ele sempre quer Mais um Mais um bis Olha ele aí Shalom Shalom Hagsamer Kurim Cinco mil Setecentos e oitenta e um Não é Ele segura Então Manda um shalom Para Para o Raverá Para o pessoal Shalom Hagsamer Kurim E Raverá Raverá Evelyn Né Também o Henrique Carlos Anderson É o É o É o Ele segurou na minha mão Não O O O Esse Raver não é uma vez Não É o O O O Carlos Anderson E o 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 São São Poucos Mas São Fieis Exatamente Então Mas nós estamos também Tem imposto de vitória Pois estamos abrindo também Não é Uma obra social Não é Quer dizer Oficializando Não é Porque o trabalho a gente já faz há anos Nos lixões Favelas Invasões Não é E Porque o dízimo é para os pobres Tá Não é para pagar Ponto de água Luz Comprar mansões Ou carros importados Etc Etc Tá bom Para congregações Ah é como tem Mas deixa eles Com o clefé Não é Vamos fazer o nosso Então O que eu costumo dizer é o seguinte Hoje é um momento Memorável Quase que não sai É um momento histórico Que parecia ser impossível Mas a gente costuma dizer O seguinte Eu costumo dizer o seguinte Um, dois, três E Não existe Nada Impossível Para um dizimista Daqui a pouco os guardas Vêm prender a gente Aqui Então Tá bom querido Xalão Amanhã Não esqueça Live Vem ao vivo Tá certo Amanhã vai ter uma surpresa Na live Então gente Vem com a gente Que vai ser bênção Xalão 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 Xalão